Sra. Presidente Barroso, são 10 anos como presidente da comissão, tomando a União Europeia com a sua forma aumentada, com 25 países, há 10 anos atrás. 15 anos como participante do Conselho Europeu, que reúne os chefes de Estado. 10 como presidente da comissão europeia e os outros 5 como primeiro-ministro de Portugal e ministro das Relações Exteriores. Participação senior, já um dos mais antigos participantes no G8, agora G7, com a exclusão da Rússia. Um dos fundadores do G20. Prêmio Nobel da Paz da União Europeia, dividido com o seu colega Van Rompuy. Me parece que esse é um seminário sobre economia, mas poderia também ser um seminário sobre resistência física e emocional, para ter toda essa trajetória e estar aqui conosco. Estamos realmente muito honrados, com a sua extrema gentileza, em dividir seu tempo conosco. Mas eu vou tomar carona na sua fala, que mencionou os pessimistas, as caçandras de plantão, e mencionou também o nosso Tom Jobim. Isso me fez lembrar do velho do restelo, dos Lusíadas. Quer dizer, aparentemente, o que aconteceu é que o velho do restelo, que fazia na pena de Camões aquelas previsões muito ruins, o Vasco da Gama, em 1494, teria vários problemas, não conseguiria chegar onde chegou. Aparentemente, senhor presidente, o velho do restelo saiu, transplantou-se do século XV para o século XXI, e visitou os departamentos econômicos de alguns dos principais bancos da Europa, 12 Estados Unidos do Brasil, o que mostra que a economia precisa se nutrir mais da política. É preciso saber que o que está por trás disso é a questão da vontade política. Então, a minha pergunta é muito simples. Aparentemente, o velho do restelo já voltou lá para a praia do restelo, já recolheu-se, está ali, vez ou outra, no mosteiro do Jerónimos, prestando deferências ao seu criador, os restos portais lá estão. E a pergunta é simples. Como puderam tantos, durante tanto tempo, 2012, 2013, estar tão errados, subestimar tanto a trajetória que foi determinada, lá em 1951, só citou Jean Monnet, Robert Schumann, Conrad Adenauer. Como eles subestimaram tanto a vontade política da Alemanha e da França? Bom, é uma excelente pergunta. O ponto é este. Muitas vezes há o que se chama wishful thinking. Havia quem tivesse feito a aposta no euro quebrado, por razões políticas e ideológicas, houve quem desejasse que o euro não sobrevivesse. E muitas vezes os analistas não resistem aos seus desejos. Mesmo os analistas mais profissionais. Estamos aqui num ambiente familiar, mas eu já posso dizer isto publicamente. À medida que me aproximo do fim do meu mandato, sinto-me cada vez mais livre. E a partir de novembro serei completamente livre. Eu, em janeiro de 2012, convidei para um brainstorming na Comissão Europeia, em Bruxelas, os chief economists dos bancos mais importantes que trabalham na Europa. Europeus e americanos. Não eram os chairman, nem sequer os CEO, eram os chief economists. aqueles que redigem normalmente os conselhos para os investidores. E eu perguntei-lhes quantos dos senhores acham, quais são os senhores que acham que a Grécia vai sair do euro? No final do ano, disse, quem é que acha que a Grécia está no euro? Levanto o braço, só um, éramos cerca de 15, é que disse que a Grécia estava no euro. Não estou a falar de políticos, nem de partidos, estou a falar de chief economists. Só um. E a razão deles era uma razão interessante. Eles diziam, figures don't match, os números tornam impossível, a dívida não é sustentável. Só que eles esquecem-se que um fator político é que o euro, para a maior parte dos países europeus, a começar pela Alemanha, é também um projeto político. E por isso, eu sempre acreditei que iria haver a vontade política dos países mais vulneráveis, como a Grécia, de fazer as reformas necessárias. E dos países mais ricos, a vontade política de apoiar essa reforma. Se os senhores virem as pesquisas da opinião pública na Grécia, apesar da situação social tão difícil que o país passou e passa ainda, há uma grande maioria que continua a apoiar o euro, a Grécia, a manter-se na zona euro. Isto mostra, para usar uma palavra que agora está em moda, em inglês, e acho que em português também, a extraordinária resiliência do projeto europeu. Que tem críticos e temos problemas, mas eu não quero dizer que está tudo bem. Aliás, aí também digo como a João Moneda, nem otimista, nem pessimista, determinado. Eu acho que o debate sobre otimismo e pessimismo é em larga medida artificial. Temos é que estar politicamente determinados para onde vamos. Mas a verdade, e este ponto é importante analiticamente, muitos dos analistas e observadores operaram num sistema em que havia uma tendência para prever o pior. Não sei se era o velho de Restelo ou se era Cassander, aliás, Cassander, como se sabe, Cassander, de acordo com a mitologia grega, tinha razão. Portanto, é preciso cuidar quando se utiliza a expressão. Mas, neste caso, eu acho que foi uma mistura do wishful thinking com ignorância dos mecanismos europeus, subavaliação ou subestimação do fator político. São estas razões que explicam. Agora, queria também ser claro, porque às vezes isso também é mal compreendido. A posição do Reino Unido é um país que não está no euro. A nível documentário político, os senhores viram muitos políticos sénios dizer o pior possível do euro. Mas eu acho, eu tenho a certeza, aliás, hoje, que o Reino Unido, a partir de certa altura, percebeu que era essencial apoiar o euro. E a verdade é que a posição do atual governo britânico, que é um governo conservador, como sabem, com uma posição, chamemos-lhe, prudente ou cética em relação à Europa, não vai adirrar ao euro, mas apoia a maior integração na zona euro. Eu não estou a dizer, eu não adiro à teoria da conspiração. Há muita gente na Europa que pensou que houve uma conspiração contra o euro. Que houve operadores do mercado que fizeram aposta, isso houve, a gente sabe disso, não? Que houve muito short selling, que houve muita aposta contra a dívida sobre a de alguns países, isso houve. Mas, eu não acredito na tese da conspiração contra o euro a partir de Washington ou a partir de Londres. Parece-me que seria só se os países estivessem a votar contra eles próprios. Porquê? Porque, nesse caso, as próprias praças financeiras ficariam ameaçadas. A crise foi, de facto, global. A crise começou com o Lehman Brothers, aliás, eu estava cá no Brasil no dia em que foi declarada a crise em 2008, por coincidência. E foram aí que vieram as primeiras notícias do Lehman Brothers, mas depois, a própria situação na Grécia tinha um efeito direto nos mercados que nós abríamos de manhã e viram como é que abria o mercado em Tóquio. A crise é global. Por isso, só pessoas irresponsáveis é que podiam estar a apostar contra o Lehman Brothers. Mas, mas estas foram as razões do tal, se quiser chamar de pessimismo. O isso foi o thinking de alguns, subestimação dos fatores políticos de outros e, em algumas medidas, também, porque não dizê-lo, ignorância. A ignorância dos mecanismos internos do poder e do projeto europeu. A embaixadora pediu que eu mediasse o evento. A senhora gostaria de colocar uma questão agora? Bem, então, vamos iniciar com o professor Renato Flores da EPGE. Sr. Presidente, prezado amigo, eu teria uma pergunta que é num plano mais geral e mais a nível de previsão. Como veria a evolução das relações da União Europeia com a China? Não só sob o ponto de vista comercial, mas também sob o ponto de vista geopolítico, tendo em vista que, muito provavelmente, num futuro não muito distante, a China dominará de uma certa forma, ou terá uma influência muito grande numa porção considerável da Ásia? Como é que o presidente vê essa evolução? o presidente acha, por exemplo, que a União Europeia conseguiria manter uma posição neutra no contexto das relações China-Estados Unidos ou que o futuro seria a União abraçar cada vez mais o seu primo transatlântico? Bom, o que eu posso dizer é a evolução recente e a tendência imediata. No longo prazo, como dizia ao Keynes, estaremos todos mortos. Não lhe sei dizer exatamente o que é que vai passar no longo prazo. Agora, a tendência na relação União Europeia-China é muito positiva. A União Europeia é o primeiro parceiro da China. Aliás, a União Europeia é o primeiro parceiro de todos os BRICS. Uma coisa que às vezes não se sublinha. É o primeiro parceiro do Brasil, o primeiro parceiro da Rússia, da China, da Índia e da África do Sul. A China é o nosso segundo parceiro, a seguir aos Estados Unidos. A China é um país que tem tido já há muitos anos uma posição muito curiosa em relação à integração europeia. A meu ver, foi dos que melhor compreendeu a integração europeia. Talvez por uma questão de dimensão, a China sempre achou que fazia sentido que em vez de cada um daqueles pequenos países, que todos eles são pequenos em relação à China, que houvesse algo que vá além dos países. E durante a crise do Euro, digo com muita satisfação, a China teve sempre posições muito claras e de apoio ao Euro. A China sempre, aliás, eu tive um diálogo muito grande na altura com o Primeiro-Ministro do Banjo-Ebao, anterior, ele já na altura com o Li Qiqiang, que na altura era Vice-Primeiro-Ministro, mas o nosso interlocutor Wen Jibao, que sempre fez declarações de confiança no Euro. E não só de confiança no Euro, continuou a comprar dívida soberana até dos países que estavam sob ataque. A China, por exemplo, não sei se os senhores sabem, hoje em Portugal alguns dos principais investimentos são chineses. A grande empresa de eletricidade e energia, hoje em dia, a maioria, a capital é chinês. Uma das duas maiores seguradoras é chinês. E o investimento chinês na Europa, na maior parte é muitíssimo bem recebido. Há muito mais investimento europeu na China do que o contrário, claro. Mas, mostrar a ver. Portanto, a minha previsão é de uma relação cada vez mais importante com a China, que é desejada por ambos os lados. Claro está que há diferenças importantes em algumas questões políticas e claro está que a relação transatlântica hoje e no futuro previsível vai continuar a ser a mais importante no mundo. Em termos comerciais e de investimento, a relação Europa-Estados Unidos é de longe a mais importante. Razão pela qual, aliás, estamos a negociar o TTIP, o Transatlantic Trade and Investment Partnership, que se for concluído, e eu acredito que vai ser o acordo comercial mais importante alguma vez negociado em todo o mundo. Por causa do impacto que tem, não apenas do ponto de vista comercial, de tritocenso, mas também do ponto de vista regulatório. Agora, nós da União Europeia que nós gostamos de ver as questões do poder, há quem considera naif, não em termos de soma nula, mas em termos de soma positiva. Ou seja, não temos ciúmes. É importante desenvolvermos uma relação com os Estados Unidos que, obviamente, não tem apenas a dimensão económica, tem uma dimensão política muito importante e, para a maior parte dos nossos países, uma dimensão de segurança. Como sabem, a União Europeia e a NATO, a OTAN, não têm exatamente o mesmo membro. Há uma larga coincidência, mas não há. Há países da OTAN que não fazem parte da União Europeia, para além dos Estados Unidos do Canadá, e há países da União Europeia que não fazem parte da OTAN. Dito isto, os Estados Unidos são um parceiro fundamental, político e de segurança. com a China estamos a ver cada vez mais uma relação política, mas não estamos, obviamente, ao nível da intimidade política que temos com os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos são uma grande democracia e isso, quanto a nós, tem importância. Razão pela qual também o Brasil, para nós, agora não estou a falar, eu pessoalmente, como português, até com a família do Brasil, estou a falar para a União Europeia, dá, considera o Brasil um parceiro desse ponto de vista essencial, porque é, como se diz em inglês, like-minded, do ponto de vista dos valores democráticos. Isto para nós é importante.